E o nosso assunto a partir de agora, hoje a gente vai dar sequência, né? A nossa série sobre emagrecimento é o primeiro assunto de hoje que está ligado ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 3, que trata de boa saúde e também de bem-estar. E o tema de hoje é como mudar a rotina em casa e fazer receitas fitness. E para falar sobre este assunto, eu recebo a partir de agora a nutricionista Vitória Ramos, que já está comigo. Oi Vitória, seja bem-vinda. Oi Jordana, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estava ouvindo aqui você falar que estava comendo macarrão hoje, né? Menina, e assim, foi um macarrão nada fitness, Vitória. Sabe o que é nada? Nada. A gente tem que entender que não é errado comer o macarrão, né? A questão é a quantidade, a frequência, e mesmo com o macarrão dá para fazer de uma forma mais saudável que a gente consiga colocar na nossa rotina. Pois é, então é aí que está o ponto, né? Porque às vezes a gente pensa que essas receitas mais saudáveis, elas estão muito longe daquilo que a gente consegue alcançar, né? Muito longe da nossa rotina. Então eu já te pergunto, Vitória, qual que é o primeiro passo? Na verdade, eu acredito que o primeiro passo é a pessoa se conscientizar que precisa haver uma mudança. Às vezes a gente vem de uma vida inteira de comidas mais processadas, industrializadas, comendo pouca fruta, pouca verdura. Então a pessoa tem que saber que precisa mudar. O segundo passo, eu acredito que é ainda no supermercado, não começa nem em casa. No supermercado, a pessoa escolhendo alimentos mais saudáveis. Porque se tiver em casa aquele tanto de bolacha, de pão, de doce, a pessoa vai acabar recorrendo a isso, né? E aí o terceiro passo é de fato agir, ter um repertório de receitas mais saudáveis, enriquecer as próprias receitas que a pessoa gosta de comer com comida mais saudável. Não precisa ser radical no sentido de tirar tudo que você mais gosta. E sim ir mudando aos poucos, fazendo trocas inteligentes, né? Que a gente fala. Você poderia exemplificar pra gente, né? O que que seriam essas trocas mais inteligentes? Sim, claro. Por exemplo, farinha refinada, que a gente sabe que não faz bem de jeito nenhum. A gente pode trocar em determinadas receitas fazendo uma mesma receita. Por exemplo, uma pessoa que gosta de comer bolo, não precisa parar de comer bolo completamente. Pode trocar essa receita. Em vez de colocar uma farinha de trigo branca, pode colocar uma farinha de aveia, que tem mais fibras, vai ser mais saudável. O açúcar também dá pra gente ir substituindo e diminuindo o consumo, na verdade, adaptando o paladar pra um sabor menos doce. A gente reduz o açúcar refinado, troca por um mascavo ou mesmo por um adoçante mais natural. E aí, aos poucos, vai diminuindo esse consumo. Vitória, e quando a gente fala sobre esse tipo de receita, a gente também já pensa assim, nossa, mas é ruim. Então, o que que você aconselha? Como que a gente pode adaptar? Eu sei que a gente tem algumas receitas aqui na nossa lista, né? Pra mostrar pra quem tá nos acompanhando. É um preconceito que as pessoas têm, né? Nossa, eu vou começar a comer saudável, vai ser só aquela verdura em soça no vapor e fruta, e eu não vou comer mais nada que eu gosto, que me dá prazer. E é justamente o contrário. Pra mudança ser sustentável, ela tem que dar prazer pra pessoa. A gente é ser humano, né? E a gente foge da dor e busca o prazer o tempo inteiro. Então, se for uma mudança radical, no sentido de que a pessoa não vai sentir mais prazer, ela tende a desistir. Então, tem como, sim, ser saudável e ser gostoso. A gente trabalha principalmente com temperos, né? Temperos são muito saudáveis. Então, você não precisa comer comida sem sal e sem nada de sabor. A gente usa cúrcuma, pimenta, páprica, tudo isso vai enriquecer muito a comida nutricionalmente, vai dar muito sabor. E outra coisa que as pessoas acham é que tem que ter medo de gordura, né? Não pode usar gordura pra cozinhar de jeito nenhum. E a gordura que dá sabor. Gordura natural dos alimentos não é um problema. Então, usar uma manteiga, as frutas mais gordurosas, né? Coco e abacate, a gordura da carne também, não é um problema. Então, tem como ser saudável e muito gostoso. Vitória, quando é muito comum, né? Eu acho que é uma coisa que mexe muito com o nosso psicológico, com o nosso sentimento, com o nosso emocional, né? Que é a questão do bolo de cenoura. Tem gente que gosta muito do bolo de cenoura, mas diz que o que faz a diferença desse bolo de cenoura é a calda de chocolate, né? Então, como fazer pra que essa calda, pra que esse bolo seja mais saudável e menos gorduroso? Bolo de cenoura eu amo também. Acho que não tem ninguém que não gosta, né? A gente pode fazer o próprio bolo. Você não gosta? Não, não gosto. Ah, não acredito. Não acredito. Tem que estudar, Jordana. A gente pode trocar no próprio bolo, colocar uma farinha de aveia, a gente usa as cenouras, né? Com a farinha de aveia, trocar o óleo vegetal por um óleo de coco, o óleo vegetal refinado, é óleo de soja por óleo de coco, já melhora bastante. O açúcar, dá pra trocar por um açúcar mascavo ou por um adoçante. E aí, na calda, a gente pode colocar aí, foi até uma receitinha, né? A gente pode trocar o achocolatado ou chocolate ao leite por um cacau. E no cacau tem vários benefícios. É interessante que a gente consuma, é cheio de antioxidantes, citoquímicos ali. O creme de leite, como eu falei, não é um problema, né? A gordura natural dos alimentos não é um problema. Então, a gente troca o leite condensado por um creme de leite, que não tem açúcar, o chocolate ao leite por um cacau em pó, e aí consegue adoçar com um adoçante mais natural, xilitol, estévia, ou mesmo com um açúcar mascavo ou demerara, dependendo aí do objetivo da pessoa, né? E se não tiver o objetivo de emagrecimento, por exemplo, as calorias não são tão preocupantes assim. Então, pode acontecer também de ser um açúcar. Vitória, eu vou mais na minha linha aqui, já que eu não gosto de bolo de cenoura, vamos atender a todos os públicos, depois vocês estudam essa questão. É claro! Que tem a receita também, né? Que você compartilhou com a gente, que é do pãozinho de aveia e no micro-ondas, né? Não é só um pão que não tem a farinha branca, a farinha de trigo, né? Ele também é no micro-ondas. Então, ele é mais prático? Com certeza, fica pronto ali em um minuto e meio. E aí, as pacientes até falam assim, agora eu não tenho nem desculpa mais de falar que não é o pão quentinho da padaria, né? Porque você acabou de fazer e vai consumir em um minuto e trinta segundos. Então, qual é a desculpa? E aí, a gente vai substituir a farinha branca, né? Do pão normal, do pão francês, por uma farinha de aveia. Vai colocar o ovo, aumentar o teor de proteínas desse pão e diminuir carboidratos. É um pão rico em fibras. Então, é ótimo e dá pra você colocar aí um recheio da sua preferência, fazer na sanduicheira. Fica uma delícia. Pois é, são várias opções, né? De lanche, de café da manhã, né? E, Vitória, você citou aí a questão do foco em emagrecimento, né? Quando a gente estava falando do bolo de cenoura. E aí, um ponto que me faz pensar. Quando a gente está fazendo essa reeducação alimentar, o nosso foco, o foco ser o emagrecimento é errado? Ou o nosso foco ser o emagrecimento tem que ser o primeiro? Como é que é isso? Pra ajudar nessa adaptação. Na verdade, não tem nada de errado em querer emagrecer. Muitas pessoas querem e precisam emagrecer. Só que a gente tem que entender que o emagrecimento vem como consequência de uma mudança de hábitos. Então, não existe ninguém que coma saudável, que coma quando tem fome, que coma frutas e verduras em quantidade adequada. E é obesa e tem dificuldade pra emagrecer. Então, a gente tem que entender que levando um estilo de vida mais saudável, o emagrecimento vem como consequência. Se a gente só foca em emagrecimento, o perigo é a gente cair nessas armadilhas que estão aí na internet, na TV o tempo inteiro, né? De fazer dietas muito radicais, de comer comida sem gosto, que foi o que você perguntou. De abrir mão de tudo que a gente mais gosta e isso, infelizmente, não é sustentável. Então, você até consegue emagrecer, mas depois volta a ganhar o peso perdido. Estamos conversando com a nutricionista Vitória Ramos, aqui no Sagres, em Tom Maior, na nossa série de todas as segundas-feiras sobre emagrecimento. E Vitória, por exemplo, quais que são os primeiros sinais de uma alimentação inadequada? Porque, vamos supor, eu estou me alimentando, tenho vivido bem, não tenho sentido nada, entre aspas, né? Então, o corpo fala de que maneira? De que maneira que o corpo responde a essa alimentação inadequada? Quais são os sinais mais sutis? A alimentação impacta em todas as áreas da vida, né? Então, a baixa disposição pra trabalhar, pra fazer as atividades diárias, pra fazer um exercício físico, aquela pessoa que fala, nossa, eu não tenho disposição pra nada, o sono alterado também, o intestino alterado, o intestino mais preso ou até mais solto, qualquer sinal aí de intestino, a gente tem que ficar mais atento. Então, são várias áreas que vão ser impactadas por uma alimentação ruim. Mesmo que não haja ganho de peso ou nenhuma doença estabelecida ainda, é o caso de cuidar disso agora, antes que vire um problema. E quando a gente fala das dietas, né? Por exemplo, Projeto Verão. A gente faz uma dieta pra colocar um biquíni, pra ir pra praia, pra ir pra piscina, e aí depois que passa essa viagem, esse evento que tá agendado, a gente volta a ter uma alimentação inadequada. Então, quais que são os prejuízos disso pro nosso organismo? Então, Jordana, é aquilo que eu falei de não ser sustentável, né? Quando a gente faz dieta com data pra acabar, dieta pra uma viagem, dieta pra determinado dia, e depois volta a ter os hábitos antigos, vai acontecer de ter ganho de peso, e do metabolismo ficar todo desajustado. Então, o corpo entende que você priva ele, de vez em quando você priva ele. Então, ele vai passar a aproveitar melhor essa energia que você dá. E aí, é mais fácil engordar, é quando a gente vê acontecendo o efeito sanfona, né? Aquelas pessoas que emagrecem um pouquinho, depois ganham o peso todo de volta. Aí, emagrecem um pouquinho e estão cada vez mais acima do peso. Esse é o problema de fazer dietas muito restritivas e com data pra acabar. Então, explicando ainda, reforçando aquilo que a gente já tá conversando aqui, né? Falando sobre essa reeducação alimentar, né? Ela deve começar na mente, a gente já tá vendo aí na tela pra quem nos acompanha em áudio, né? Peço pra voltar. Que são alguns pensamentos que a gente tem, né? Que pode nos atrapalhar a emagrecer, né, Vitória? Sim, com certeza. A gente percebe que muitas das vezes, o ganho de peso, a dificuldade em perder peso, tem origem, tem uma raiz comportamental. Então, às vezes, a pessoa até já sabe muito sobre alimentação, porque a gente tem informação o tempo inteiro. A gente tem, às vezes, até mais informação do que gostaria, né? A gente é bombardeado com informações, mas o comportamento não muda. Então, a gente tem que ir mudando, aos poucos, essa ideia que a gente tem de que comer errado é ruim, de que a gente precisa do apoio de outras pessoas pra emagrecer, de que já foram feitas todas as tentativas possíveis, porque se você ainda não chegou nesse objetivo, ainda há solução. Pode ter certeza que há solução. Ou que tem que esperar o momento ideal, a gente está vivendo em períodos difíceis, né? E se for pensar nas pessoas que estão desde lá do início da quarentena, do ano passado, falando, ah, vou esperar passar essa fase pra poder emagrecer, essas pessoas vão esperar pra sempre, porque nunca é o momento ideal. É, e pra quem está nos acompanhando em áudio, né? Alguma dessas frases, desses pensamentos que nos impedem de emagrecer, né? Ah, já tentei de tudo, ou as pessoas dizem que eu não vou conseguir, né? Ah, e outro ponto, inclusive, está até aqui na tela pra gente, como saber que eu estou emagrecendo, né? Então, a gente se cobra muito, essa cobrança, como que ela pode ser prejudicial? Esse ponto do como saber se eu estou emagrecendo é muito importante ser levado em consideração, porque muitas vezes a pessoa começa uma reeducação alimentar, muda toda a rotina da casa, e aí compra uma balança, né? Uma balança de banheiro, e vai toda hora pesar pra ver se está emagrecendo ou não. E a gente tem que entender que essas mudanças comportamentais não refletem só na balança, muito pelo contrário, a balança às vezes é traiçoeira, e ela gera uma certa ansiedade, né? E a ansiedade, muitas vezes, é descontada na comida e prejudica todo o objetivo. O peso de balança, ele não considera o que é músculo, o que é massa muscular, o que é água, o que é gordura. Então, pra realmente saber se você está emagrecendo, você pode usar outros parâmetros não numéricos, tipo uma roupa, um espelho, enfim. Vitória Ramos, nutricionista conosco no Sagres, em Tom Maior. E Vitória, quais são os erros mais comuns que as pessoas que nós cometemos nesse processo de reeducação alimentar? Ah, são vários. Acho que a gente pode começar pelo que a gente já falou, né? Da dieta restritiva, de tentar tirar tudo que você mais gosta e achar que esse é o caminho. Sendo que isso não é sustentável. Uma hora você vai querer sair desse terror, né? E vai voltar a comer tudo e até numa quantidade maior, e provavelmente não vai atingir o seu objetivo. Se ficar se pesando demais também é um erro, restringir demais a alimentação, como eu falei. Enfim, são várias questões que a gente tem que levar em consideração aí nesse processo. E como que a gente pode acelerar ou até iniciar esse processo nesse período da pandemia? Que você até citou, né? Que a gente fala, vai esperar passar, vai esperar passar. E nunca é o momento certo. Então, nesse período que a gente está vivendo, que muita gente ainda está em casa, ou algumas pessoas já passaram até todo o ano passado em casa e podem até ter ficado acima do peso por causa desse período de distanciamento social, né? Como que a gente pode lutar contra isso? É muito comum o ganho de peso. Tem sido muito comum, né? Nesse período. Porque muitas vezes a gente acha que alimentação tem só a ver com fome física, né? Com o organismo pedindo comida, mas não é. A gente tem muito de fome emocional também. Então, a gente tem que entender que a ansiedade que esse momento gera impacta na nossa alimentação. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso? É lidar de uma maneira mais assertiva com essa ansiedade. Então, pensar. Se eu comer, vai resolver o meu problema? Vai melhorar a situação? Ou será que eu vou causar um outro problema ainda maior? E aí, estando em casa, o que a gente pode fazer? Exercício físico em casa mesmo. Fazer comidas mais saudáveis, que é o nosso tema aqui, né? Tentar melhorar as nossas refeições, não mudando completamente, mas enriquecendo. No começo, a gente falou sobre o macarrão, por exemplo. Coloca um vegetal no macarrão, um brócolis, que seja. Vai moldando aí sua alimentação de forma que ela fique mais saudável e, ao mesmo tempo, prazerosa. Ô, Vitória, e como que a gente vai saber o momento de procurar ajuda profissional? Quando a gente não tá conseguindo sozinha. Essa é a verdade. Tem muita gente que já sabe muito sobre alimentação. É que é o que eu falei. A gente tem informação o tempo inteiro. Mas a informação disponível é muito genérica. E cada pessoa tem um organismo diferente. Cada pessoa vai reagir de forma diferente a determinadas mudanças. Então, muitas vezes, é preciso um acompanhamento individualizado, né? Pra gente conseguir chegar no objetivo. E aí, se você tá tentando, se você já fez algumas tentativas aí que não deram certo e acha que não é pra você, talvez seja a falta de uma orientação mais assertiva. Vitória, aí pra gente encerrar o nosso bate-papo, qual que é o conselho que você dá pra quem tá nos acompanhando agora e pensa em iniciar uma reeducação alimentar ou quem já está nesse processo e tá tentando até desistir? Tá. Eu aconselho que você vá, mesmo que não seja o momento ideal, que você comece, mesmo que pareça que não é a hora ainda. Que você esteja sem tempo, que você esteja cansada, que você não tenha paciência pra isso, que você ache que não é pra você, que já tentou e tá querendo desistir. Entenda que não precisa ser perfeito pra dar resultado. A gente precisa ir fazendo pequenas mudanças e de pouco em pouco a gente consegue um resultado grande. Então, lá na frente, quando você olhar pra trás, você vai falar nossa, minha alimentação era tão ruim e agora tá bem melhor e eu já cheguei no meu objetivo. Então, é interessante se você tem uma meta grande, né? Isso em relação a objetivos, a gente falou de emagrecimento, mas pode ser qualquer coisa, um controle de doença crônica, qualquer coisa que a alimentação vai impactar. Fracione essa meta em metas menores e comemore toda vez que você atingir as pequenas metas, porque aí, aos poucos, a gente vai chegando num resultado. Tá certo, a nutricionista Vitória Ramos, conosco aqui no Sagres, em Dom Maior. Vitória, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um grande abraço pra você e o espaço tá sempre aberto. Eu que agradeço, muito obrigada. E vamos comer saudável, né? Vamos sim, vamos pelo menos começar, né? Quando a gente começa, a gente fica mais animado. Exatamente, e é isso mesmo, a motivação vem durante a caminhada. Se a gente esperar ficar motivado pra começar, não acontece. Tá certo, a nutricionista Vitória Ramos, conosco aqui no Sagres, em Dom Maior. Mais um episódio da nossa série sobre emagrecimento aqui na nossa programação. E você confere, né, essa entrevista na íntegra lá no nosso canal no YouTube. É o youtube.com.br sagres.tv e também no nosso site, sagresonline.com.br e também no nosso site.